Fala aí galera, beleza? Voltei aqui com mais um detonado do Call of Duty 1 Tá aqui ó, parou na última missão, na segunda missão, né? Essa daqui é a terceira, então Então vamos dar aqui um clique pra começar a missão Aí está Vou baixar aqui um pouco Vamos ver como é que tá Vou baixar assim bastante porque Quando começar a ter tiro é bem foda, né? É uma parte bem foda, vocês correm pra cá, se escondem atrás desses cavalos Agacha Muitos amigos nossos vão morrer Pronto, acho que eu matei lá Vocês matem só o carinha daquela Da casinha mais alta, vocês viram que eu fui atingido por um miss Fiquei zonza Vou jogar uma granada ali pra ver se Vamos logo que nós não tem tempo Cuidado que aqui vai ter muitas metralhadoras atirando em nós Passem aqui por essa passaginha Lá na frente cuidado também que tem um tanque Maté aqui o cara Acho que tinha alguém atirando em mim, né? Aí o jogo foi salvo Mata ali os caras Agachem aqui Matamos aqui Pronto Erg O cara ali tava atirando em mim Pronto, o jogo foi salvo Ali vai ser um cara que vai estar em cima do tanque Então vocês matem ele, né? Pronto Matou aquele noob ali de cima do tanque Pulem aqui a janela Vamos aqui com o nosso grupo Mesmo esquema, né? Fiquem agachados aí Não fica se expondo muito Aqui é uma bomba ali, vou vir correndo aqui Já vou dando aqui cobertura para os meus colegas aqui Vocês tem que sempre vir na frente para matar os carinhas Porque ele só vem se você vir também Pronto, aqui o jogo foi salvo novamente Se não morrer vai começar dali Aqui vocês matem só o carinha Os tiozinha ali, né? Bom, acho que eles já estão mortos Tinha um cara ali Aqui na janela tem outro Vou entrar aqui e acabar a casa dele Aqui vai ter essas vidas jogadas no chão Vocês peguem aí Tinha um cara ali Tocar, né? Opa! Espera ele perder um pouco a tensão aqui de nós Vai sair correndo E parou já um pouco aqui Já sai no Corre aqui Porque senão pode voltar outro lá e pegar o lugar dele Como eu disse Vem outro, pega o lugar dele e já é Vocês peguem a vida dele E mata esses caras aí que tá com essa arma aí Ali também Chega metendo bala mesmo ali Que nem eu fiz Chega e a... Aqui vocês vêm nessa caverninha aqui Tipo uma caverninha Que vai estar nos seus colegas já esperando Bom, aqui nós... Caramba, vou ter alguém atirando em mim Tio Ó quem é o feo da puta Bom, pessoal Aqui é simples Vocês peguem aqui E a hora que... Essa bomba aqui Vocês apertem F Sai de perto Acabum Acabou Explodiu tudo Beleza Vem aqui Bom Vou tá tentando atacar uma granada lá Assim talvez ele espalhe Aí, parou Isso aí já que não corre Vocês podem tá fazendo isso também Se vocês tiverem sorte E não tá morrendo Meu sanguinho já ficou amarelo Aqui também é o mesmo esquema do trunk Vocês peguem aqui Apertem F Saem de perto Claro, né? Ficando até lá Ficar o reloginho Pronto Explodiu Tudo Vamo aqui Correndo Vamo passar aqui Nessa passagem Vem aqui Pra cá Aí Jogo salvo Tá Porra Aqui vai ter uma par de cara Mesmo Seis ativem sem dó Nem piedade Seis tiverem piedade Deles Não vão ter do seis Então Se eles puderem atirar pra matar Eles vão atirar pra matar Nossa Eu não tenho nenhum mato sem cachorro Era um mato sem cachorro Aqui é Henrique Aqui é Henrique Aqui não tem pra ninguém Vem aqui Seus filha da puta Pronto 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 Fazem aí Que nem eu fiz Pegar um cover Da daqui de carro Deu tudo certo Vamo subir lá pra cima Vamo subir lá pra cima Que nem tá Estrelinha ali no mapa Pegar a vida Vou pegar a vida aqui Headshot É a melhor maneira de matar eles Nossa Vamo matar meu amigo ali no chão Pronto Vamo aqui Aqui o carinha vai falar com nós Capitão Aqui se não me engano vai acabar a missão Deixa ele falando Não entendo nada Que ele tá falando Mas sou obrigado a escutar Pronto Objetivo completo Missão completa E é isso pessoal Espero que vocês tenham gostado Entendido Comenta e avalia meu vídeo Inscreva-se no meu canal Se gostaram É Votem aí Dê um voto positivo Aí pro meu vídeo E é isso pessoal Falou Fui até o próximo detonar Do Call of Duty 1 Voltando aí Com a missão Fui Falou